Fala rapaziada, uma boa tarde a todos os amigos que curtem o canal da Revisa K Desde já aqui quem vos fala é o Leandro, estamos aqui com o Sebastião Chegou pra nós aqui essa BMWzinha aí, que é 1.8, tá? 16 válvulas Estaremos aí fazendo... o que que acontece pessoal? Ela tá com aquele velho e clássico problema que as BMW fica Tá fumaçando, tá? Jogando uma fumaça forte lá pela descarga O carro em si não tá oscilando, não perdeu compressão no motor Mas ele tá fumaçando muito Então nós temos aqui no caso duas vertentes, tá? Pode ser somente os retentores de válvula Quanto pode ser também junta do cabeçote queimada Mas pra que nós possamos estar, no caso, eliminando a questão de junta do cabeçote E realmente poder fazer uma troca de retentores de válvula com segurança Nós estamos fazendo aqui um teste, beleza? De vedação de válvula O Sebastião estará aí fazendo a explicação desse teste pessoal Esse teste consiste na maneira seguinte Nós colocamos 80 PSI no manômetro E o outro manômetro vai ter que bater no mínimo 20 PSI Pra estar na faixa de tolerância de compressão exata lá dentro Sendo que procedimento É colocar o motor em PME PME PMS Com as válvulas fechadas Colocamos a pressão aqui, que nem eu falei 80 E o manômetro tem que chegar no mínimo em 20 Se ele não chegar em 20 Quer dizer que as válvulas estão com alguma defasagem aí Vazando Ou a escape Ou a admissão Ou a descarga Se caso as duas estiverem 100% E o manômetro continua baixando Você pode ter um problema de junta queimada Que vai sair a água toda aqui pelo reservatório Agora vou colocar no PSI E vocês vão ver o manômetro subir Nesse momento agora ele tá botando a junta em PSI No caso o motor em PSI Pronto, agora vou colocar o motor em PSI Nesse momento aqui ele tá colocando o motor em PSI PMI, gente PMI Isso PMS É PMS, isso PMS Nesse momento Olha o que aconteceu Quando ele botou o motor em PMS O reloginho passou abaixo de 20 Então aqui a gente vê no verdinho aqui que ele tá dando a tolerância Beleza? De válvula vedada Perfeito Show O legal desse teste É que ele me diz qual o defeito do cabeçote Se caso o ponteiro estivesse abaixo disso aqui Você bota o ouvido na descarga Se você escutar o barulho do som sair no ar na descarga O defeito é na válvula de descarga Ela pode estar gasta e cede funda A mesma coisa na admissão Se caso o defeito for na válvula de admissão Você vai escutar no coletor de admissão o ar contando Agora se nenhum dos dois Continuar caindo Você não escuta nem na admissão nem na descarga Provavelmente o reservatório vai botar a água toda pra fora Esse é o legal desse teste Ele mata a pau e show de bola É isso aí pessoal Então firmeza aí no diagnóstico Nós já sabemos aí que o cabeçote está em perfeito estado Podemos desmontar ali o comando de válvula com segurança Pra poder estar fazendo a substituição aí dos retentores Perdão, poderemos desmontar ali a tampa do comando de válvula ali com segurança O Valvetronic pra poder estar fazendo aí a substituição tranquila Dos retentores de válvula de escape e de admissão when it's just you Well times can be tough When there's no way to catch a...